Essa comunicação, ela tem que ser tanto interna na propriedade como uma comunicação externa. Aqui nós temos uma comunicação externa aonde todos os confrontantes aqui da fazenda e também não só da fazenda, da região, alguns da região, nós temos um grupo de WhatsApp aonde a gente mantém uma exclusivo para fogos. É um grupo que não funciona praticamente a maior parte do ano, porque o risco, quando não tem risco, não tem por que ele funcionar. E depois, nos meses críticos, é um grupo que fica bem atento aonde dá alarde o mais rápido possível aonde que está tendo algum foco de incêndio. Com essa comunicação e a interna também, qualquer risco de fogo, a equipe interna também tem que ser acionada. Nós temos que ter as pessoas treinadas para poder apagar o fogo, equipamentos também adequados, os abafadores que você mesmo pode fazer os abafadores aí na sua propriedade. Tanque de água, aonde a gente mantém sempre cheio, trator para puxar esse tanque, sempre com o tanque cheio nessa época para poder fazer acudir qualquer perigo e risco de fogo. Tchau. 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 Tchau.